Olá, eu sou Giovanni Capelina e hoje eu vou apresentar para vocês o projeto da Cumode Terres Sociedade de Advogados aqui em Curitiba. Esse projeto tinha como ponto de partida transmitir sensações aos clientes que aqui visitassem e estas sensações eram de sofisticação, de elegância e de credibilidade. Na recepção nós criamos um balcão que comporta todas as necessidades do projeto, mas que também torna-se uma peça de destaque aqui no ambiente. Para isso nós utilizamos dois padrões de marcenaria, o cosmos e o imbuia. O cosmos foi escolhido devido à nobreza que traz das pedras naturais e o imbuia devido à sua elegância e nobreza clássica. Esses dois padrões juntos formam uma composição singular e elegante. Ainda na área de recepção nós criamos dois pódicos que emolduram a entrada da sala de reuniões e também aos outros ambientes. Pensando em um contexto de unidade, na sala de reuniões nós repetimos os mesmos padrões de marcenaria, criamos um grande armário para armazenagem de todos os equipamentos do escritório e também na marcenaria criamos um grande nicho para dar mais leveza ao móvel. Uma das paredes da sala de reuniões foi revestida com o padrão imbuia e a porta que dá acesso a essa sala está embutida na marcenaria. Nós criamos uma porta pivotante que dá acesso aos outros ambientes do escritório. A sala dos advogados associados precisava ser elegante e ergonômica para comportar até quatro quadros associados. Nessa sala nós repetimos o padrão imbuia junto ao grafite, criamos grandes armários para guardar objetos do escritório e também prateleiras que acomodam itens decorativos. Na sala dos estagiários nós criamos um ambiente mais leve mas sem perder a elegância de toda a composição. Então nós utilizamos os padrões grafite e cinza urban. A sala do advogado sênior guarda grande parte do acervo de livros do escritório com exemplares ímpares. Dessa forma nós criamos um grande armário com os padrões grafite e com um níquel. No escritório principal nós criamos uma marcenaria que moldura todo o espaço, criando armários para guardar os itens do escritório e também prateleiras com fins funcionais e decorativos. Nesse ambiente nós também temos mesas automáticas e ergonômicas. A nossa dica extra é sobre cores. Dos cinco sentidos responsáveis pelas sensações dos seres humanos, cerca de 90% corresponde à visão. Nesse projeto, para a gente atingir as sensações de credibilidade, elegância e imponência, nós partimos de uma base com marrom, preto e cinza. Esse foi o projeto da Kumô de Terres. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!